Quantos mil brasileiros à procura de trabalho? Depois de uma série de políticas desastrosas de 2010 a 2014, o Brasil passou a viver uma recessão muito forte. Foi uma das piores crises, se não a pior, crise econômica que o país já experimentou. As políticas que, segundo o economista, levaram à recessão foram no último ano do governo Lula e no primeiro o governo Dilma Rousseff, ambos do PT, e culminaram no forte abalo econômico de 2014 a 2016. No meio de tanta gente que perdeu o emprego na última crise econômica, famílias que viram a vida desmoronar de repente. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti